É, vamos morrer. Aqui estamos, já com uma parte do estúdio, galera. O seguinte, coisas novas estão chegando, tá? Por isso que o canal tá meio abandonado e tudo mais, mas é porque é muito trabalho, muita coisa pra fazer, isso tudo cortado à mão aqui. Vocês estão vendo só uma pequena parte, ainda tem muito mais do que isso. Seguinte, vai estar chegando equipamentos novos, inclusive a imagem, vocês já devem estar vendo, tá com uma qualidade melhor, o som vai melhorar, ele tá zoado agora porque ele tá sendo captado pela câmera, pra não ficar com aquele headphone aqui, bizarro. E outras coisas de equipamento, aqui eu tenho um softbox, depois eu mostro com calma, depois eu faço um vídeo certinho do estúdio mostrando tudo que foi feito, tá? E equipamentos, eu estou olhando aqui o que eu notei, o estúdio e também vai ter logo nova, intro nova, tudo coisa desse tipo, mas o que vai se manter é o conteúdo, tá? Então não se preocupe, eu vou continuar fazendo os artesanatos, as coisas todas, pra vocês aprenderem e fazerem na casa de vocês, inclusive coisas mais complexas, que é mais pra vocês verem coisas legais que eu quero fazer, eu quero fazer material com resina, com fibra e tudo mais, então vai ter as coisas mais simples e as coisas mais complexas, tá? Mas isso é só um aviso rápido pra avisar que eu não morri, tá galera? Eu tô aqui, beleza? Então valeu aí, obrigado, deixa aí o seu joinha, Até o próximo vídeo, galera, e quem acabou de chegar, se inscreve e veja os vídeos antigos aí. Um grande abraço!